Boa noite, amigo, boa noite, amiga. Vou fazer uma perguntinha. Você costuma rezar? Você acredita no poder da oração? Confia que seu pedido será atendido? Aliás, você pede ou você agradece? Eu vou contar, perguntaram para mim se eu costumo rezar e eu vou contar um pouquinho ainda da minha experiência. Vem cá, gatinho. Vem cá. Gatinho que não quer ir para rua. Quer ficar aqui comigo. Bom, eu costumo rezar. Sim, eu faço oração a Deus. Principalmente quando eu tenho alguma coisa para falar direto com Ele. Mas a minha oração diária é aquela oração de agradecimento. Quando eu levanto, não é uma oração daquelas impressas, gravadas, tipo o Pai Nosso. Aquelas que a gente aprende no Catecismo, né? Tipo o Pai Nosso, a Ave Maria. Não. É uma oração de agradecimento a Deus por mais um dia, por estar vivo, por poder servir ao semelhante, por não fazer o mal a ninguém e sempre fazendo o bem. E isso aí é uma coisa que não tem preço. Aí vão dizer, não, mas o Pai Nosso é a oração mais poderosa que existe. De fato, o Pai Nosso é uma oração bastante poderosa. E quando Jesus ensinou o Pai Nosso, é porque Ele sabia que os homens não, de um modo geral, né? Precisavam de alguma coisa decorada para poder se comunicar com Deus. Porque não teriam também. Porque não teriam meios, né? De fazer um pedido, uma oração. Não saberiam usar as palavras para se expressar corretamente a Deus. Então, por isso é que foi ensinado o Pai Nosso. E já até modificaram, modificaram dívidas, né? Em perdoar as nossas dívidas. Ou perdoar as nossas ofensas, né? No fundo é a mesma coisa. Bom, então, quando que eu rezo? Eu agradeço. Principalmente, raramente eu peço. Na maioria das vezes, eu sempre agradeço por tudo que eu tenho. Por tudo que eu conseguir. Que não é muito, mas é o que eu quis, é o que eu preciso. E é o que me deixa feliz. Esses gatinhos maravilhosos que eu vivo aqui com eles. Hoje são mais de 20 já. Então, isso aí é motivo de agradecimento. Duas filhas. E eu fico bastante feliz com as coisas que eu já fiz na minha vida. Bom, agora, às vezes a gente precisa pedir. E principalmente nos tempos atuais, onde a maldade humana está imperando. Nunca se viu tanta maldade de monta. Pessoas fazendo o mal gratuitamente, sem motivo. É pela vontade de fazer o mal. São seres demoníacos que estão escondidos num corpo angelical. Mas que muitas vezes são verdadeiros demônios. Eu tenho visto vários casos aí de pessoas se queixando. que estão sendo vítimas de maldade de pessoas. E não sabem o que é que vão fazer. Bom, faço uma oração. O caminho mais simples é oração. É pedir para que a lei da compensação, a lei de causa e efeito, a lei do karma, se cumpra. Agora, antes de fazer uma oração dessa, você tem que fazer um exame de consciência. Você tem que perguntar. Eu tenho merecimento para fazer esse meu pedido, essa minha apedição a Deus? Eu mereço isso? Eu tenho culpa ou eu sou inocente? Digamos, você quer fazer um pedido de alguma coisa. Eu posso pedir isso a Deus sem culpa na consciência? Ele vai me atender, no caso. Sabendo que eu mereço isso, eu não estou tentando enganar a Deus. Isso é muito importante. Porque tem gente que reza pensando em passar a perna em Deus. Então, para pedir alguma coisa a Deus, você tem que estar consciente de que você tem méritos para isso. Que faz por merecer. E o melhor é quando você não pede em proveito próprio. Você está pedindo para outros. E quando se pede para um filho, para uma filha, para um pai, para um parente muito próximo, esse pedido tem uma força tremenda. Porque é um pedido de coração realmente. Então, nesse caso, você deve pedir mesmo, não que haja isso ou que haja aquilo. Peça para que seja feita, para que se cumpra a lei da justiça, que seja feita a justiça divina. Já que, às vezes, a justiça dos homens demora. E peça também para que essa justiça seja feita logo. Ou seja, há um conselho, os senhores do karma, que julgam todas essas demandas para que haja um equilíbrio, uma compensação. Fez o mal, vai precisar aprender uma lição para que compense isso. Fez o bem, se tem crédito e vai também equilibrar. Tudo é equilíbrio, cai no universo. É a lei da compensação. Então, você pode, muito bem, fazer o seu pedido com bastante convicção, falando sinceramente com Deus, ou com, sei lá, aquilo que você chama de Deus, como entidade superior, o juiz supremo, e pedindo para que seja feita a vontade dele o mais rápido possível. Se for do seu merecimento, que cesse em todos os seus bares. Por exemplo, eu hoje fiz uma oração e eu resolvi gravar até esse disco por isso. Você tem que pedir, não com oração, sei lá, não vou te fazer oração Pai Nosso, está no céu, é tudo para decoradinho. Não, eu gosto de falar diretamente com ele. E falar em voz alta é a melhor maneira. Fale em voz alta aquilo que você quer. Mas não é preciso berrar como a gente vê em certas igrejas, o pessoal gritando como se Deus fosse seu. Não, fale. E Deus, Ele não entende apenas as palavras. Principalmente, Ele entende as imagens e as emoções. Então, as palavras simplesmente te fazem com que você forme uma imagem e sinta aquela emoção. Então, é isso que o Ser Supremo entende muito mais facilmente do que palavras. Palavras são palavras, nada mais do que palavras. E várias línguas. Não quer dizer muita coisa. Você pode estar repetindo aquele negócio mecanicamente e não estar dizendo nada. Você está, às vezes, risando e pensando no futebol. Não tem nada a ver. Então, você tem que sentir aquilo do coração. Tem que transmitir aquilo que você está querendo, pensando, agradecendo a Deus pelo cumprimento da lei, da compensação, da lei do karma. E pedindo para que essa lei seja feita o mais rápido possível. Para que você tenha paz e tranquilidade. Fazendo isso, eu acho que você vai obter bons resultados se você tiver mérito para tanto. E também se for da vontade de Deus. Porque o nosso tempo é um e o tempo de Deus é outro. Ok? Eu espero ter ajudado de alguma forma quem tem vontade de fazer uma oração que realmente chegue lá. Então, se vocês deixam alguma coisa no comentário, eu prometo responder a todos eles e dizer o que eu acho. Eu quero antes saber o que vocês acharam. Se eu fui claro, se eu preciso gravar mais um outro vídeo explicando. E peçam com fé. Acredite que o negócio dá certo. Ok? É isso aí. Eu espero que tenha ajudado alguma coisa. Então, uma boa noite a todos e durmam bem.